O Piorgo está na hospitalar pela quarta vez, trazendo nossa linha de produtos, produtos esses que foram identificados no mercado internacional como sendo inovação. Nossos produtos aumentam a qualidade dos serviços na área de saúde, trazendo benefícios não só para o paciente, mas também para os profissionais de saúde. Como exemplo, nossa linha de aspiração de fumaça cirúrgica, protege a saúde dos profissionais envolvidos tanto em cirurgias abertas quanto na aprotropia. Trouxemos também para o hospitalar a Liquiband, a cola cirúrgica que substitui a sutura com colagem de apenas 10 segundos. Os produtos do Liquiband disponíveis através do BioArgo representam a melhor tecnologia em proteção de abertura e microbrilha de barreira. Como representante de uma empresa britânica, é muito importante para nós estarmos no mercado brasileiro. Com uma empresa como o BioArgo, nós sentimos que eles têm a estrutura de produtos promissional para fazer exatamente isso e vir para o Brasil. Conheça melhor nossos produtos e nosso website, interagir com nossa equipe e nossas redes sociais.